Nossa, o Fred tá aqui na porta, calma, calma, tá fechado, calma, tá fechado, ai meu Deus, tem que sair daqui rápido, ok, saiu, 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 Fred saiu, Fred saiu. Ok, apaga essa luz, tem que esconder, me esconder, eu coloco que eles não saibam, mas antes, ok, vou ver as câmeras, deixa essa foto aberta e essa luz assim, ok, droga, todo saiu no palco, bonito ali, A Chica, cadê ela, cadê o Foxy também, o Foxy, pera, deixa eu tentar achar ali pelas câmeras, ok, Foxy e o Fred estão aqui, certo, agora cadê a Chica? Aqui a Cabrinha Chica, cara, ele não correu, ok, 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 eu tenho que sair daqui o mais rápido possível, mas onde é que eu vou? Vou tentar sair daqui, na verdade, ok, 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 eu tenho que sair correndo, vou correr, vou sair daqui, vou me demitir, Droga, mas eu tenho minhas alavancas, pera, cadê? Droga, meu Deus, tem que achar um hotel que eu consigo esconder, aqui, aqui, perfeito, nessa segurança, como é que eu vou sair daqui? Vou esperar alguém chegar na pizzeria, quem sabe isso dá certo, mas é energia, é verdade, tem gente pensando nisso, vou ter que sair, vou procurar algum esconderijo, ok, vamos lá, tem gente pensando nisso, ok, 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 ok Não. Ok. 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 Estou embora na truque. Não tem nada. O que deve ser? O que é isso? Deixa eu sair daqui, meu Deus. Não, 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 não. Isso não pode estar acontecendo. Agora o que me tira daqui? Esses vidros aqui. Deixa eu tentar quebrar. Não. Vai. Pô, não me tira daqui. Melhor eu me esconder lá embaixo. Será que eles sabem que estão ali? Tem esse lugar? Eu acho que não consegue passar por aqui. Tem um caminho por aqui. Tô com medo. Por quê? Foxy? Não, não. Não, não. Tô com medo. Tô com medo. Obrigado.